Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, pessoal, vou mostrar pra vocês como é que faz esse composto aqui, gente, de folha. Vocês vão aprender hoje no canal aqui como é que faz, passo a passo, tá, gente? Meu, muito obrigada a todos vocês que já se inscreveram e convidar mais gente pra fazer parte do nosso canal. Inscreva-se, compartilhe. Hoje, pessoal, nós vamos ajudar o meio ambiente. Como? Produzindo, gente, composto orgânico com folhas. Vocês devem colocar um local com sombra, tá? Aqui, ótimo. De preferência, uma árvore. Mas como eu não tenho árvore, eu vou fazer aqui na minha área de serviço. Aqui é um local acimentado, tá? Então, vamos lá ensinar pra vocês, passo a passo, como é que vocês vão fazer. Tá aqui, gente, um saco preto, ó, cheio de folha. A matéria que vocês vão utilizar é a folha. Ó, então, eu tenho cinco sacos. Então, eu vou montar a pilha aqui pra vocês. E vocês vão acompanhando comigo. Primeiro procedimento, gente, bem simples. Bem fácil de fazer. Vocês vão pegando cada saco, um por um. Do jeito que eu tô fazendo aí, ó, no vídeo. Vão colocando. Colocando cada saco, gente, ó. Aqui, já foi o primeiro. Vamos para o segundo. Vou colocar um em cima do outro. São folhas secas, essa parte aí. Mas tem algumas ainda que tão veste. Colocando do lado, ó. Pra ficar tipo uma cama, gente. Olha o jeito que fica, ó. Em pequena área, gente, vocês podem fazer a compostagem de vocês, tá? Não precisa ter uma grande área pra fazer, não. E se vocês tiverem mais folhas, melhor ainda, tá, gente? Aí, eu fiz só com cinco sacos. E agora, pessoal, é só colocar água, tá, gente? Lembrando, pessoal, que tem que adicionar água por cima e entre camadas, tá, gente? Pra que ocorra a multiplicação dos fungos, tá? Pra acelerar a decomposição das folhas, tá? Pra ser mais rápido, tá, gente? Arrega, pessoal, de acordo com a região de vocês, tá? Só pra manter a temperatura e umidade para que os fungos se desenvolvam e comece a ocorrer a decomposição. Olá, pessoal. Retornando aqui 20 dias depois, né? Pra mostrar pra vocês como é que tá aqui a compostagem. Só com folhas e água, tá, gente? Lembrando, gente, que aqui eu não revirei, tá? Só vou deixar pra revirar uma vez no mês. Enquanto isso, vocês vão providenciando a matéria, né, prima, que são as folhas pra fazer a pilha de vocês e ter uma adubo 0800. Então, agora eu vou revirar, colocar essa parte de cima embaixo e a parte de baixo em cima. Olha, pessoal, usei essa enxadex aqui, ó, pra revirar a compostagem. Olha o tanto. Olha o jeito que já tá aqui, ó. Com 20 dias, ó. Já tá entrando em decomposição material. E agora eu vou fazer a pilha novamente pra vocês. Olha aqui, pessoal, depois de revirado, né? Olha o jeito que ficou, ó. Só mostrar aqui pra vocês como é que tá, ó, a mudança na parte preta que tava embaixo, né? E aqui tem umas que ainda não mudou de cor por causa do tamanho da folha, tá, gente? Tem algumas folhas que elas são difíceis de decompor. Principalmente essa daqui de amêndoa, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essas folhas daqui de amêndoa, ela demora mais, tá, gente? Tem algumas folhas que ela demora mais pra ocorrer da composição. É normal, tá? Então, vocês vão ter que aguardar aqui, ó. Vou só mostrar aqui pra vocês como é que tá. Não sei se tá pra vocês verem. Mas, tá, gente... Olha, essa daqui já tá na coloração preta. Não coloque a mão, tá, gente? Porque aqui tem fungo. Só pelo odor eu sei que aqui tem fungo. Então, vocês vão aguardar comigo. Mostro o resultado pra vocês, tá? Pra vocês o resultado. Já é o resultado, gente. Esse resultado aqui demora em torno de quatro meses a oito meses. Vai depender da região de vocês, tá? Qual a diferença dessa compostagem pras outras duas que eu já divulguei no canal, né? Do composto orgânico. Que essa daqui, gente, ela é mais produzida por fungo. Diferente das outras que utilizo material verde que vai acelerar o quê? A decomposição e vai produzir muita bactéria. É diferente, né? Que aqui... Nesse aqui mais produz é fungo. Por quê? Porque tem resto de galhos, né? É folha e produz muito fungo. Também... É... A diferença também é que... Aqui eu só vou utilizar... Só utilizei água e folha. Folha seca. Em algumas estava verde. Mas eram poucas. Então, a relação carbono-nitrogênio aqui é muito alta é o carbono em relação ao nitrogênio. O que é isso, né? O nitrogênio, gente, é a parte verde que geralmente está na poda que você faz, né? Nos alimentos, né? Que tem líquido. Lembra do composto orgânico feito em casa? Que eu coloco resto de frutas e também no outro, né? Que eu fiz que eu coloquei que eu adicionei o adubo líquido, né? Da borra de café fermentada. Ali é rico, gente, em micro-organismo em bactérias pra acelerar, né? A compostagem. Uma das principais vantagens de você fazer a compostagem só com folha é que você vai ajudar o meio ambiente, né? Você vai produzir um adubo 0800, né? Rico em carbono. Rico em matéria orgânica. Em outras palavras. Então, é muito bom você fazer esse tipo de adubo. Além dele reter, né? Bastante umidade e aumenta, né? A areção do solo, né? Da sua planta onde estiver plantada. Vai deixar ele muito areado, né? Hoje aqui ela tá ó. Tá vendo, ó? Bem solto. Aqui você... Eu vou passar na peneira, né? Que é o próximo procedimento pra poder colocar nesse saco aqui, ó. Nesse saco aqui de ração, né? Pra armazenar e eu utilizar nas minhas plantas. Aqui, pessoal, eu tô botando já o composto, ó. Só de folha pra secar. Pra depois eu triturar ele. Aqui eu vou retirar do saco, ó. Esse saco aqui. Vou retirar. Eu mostro depois pra vocês. Aqui é o jeito que tá, gente. Tá bem preto mesmo, ó. Só aguardar agora a secagem. Depois a gente vai para o próximo procedimento, né? Que eu deixei ele bem pequeno. Pra trituração. Agora, pessoal, aqui, ó. Vocês tem que revirar, tá, gente? Pra secar, já. Pra secar bem sequinho, né? Vocês fazem isso aqui, ó. Não coloquem a mão, gente. Até que ele fique bem sequinho, tá? Olha o jeito dele, ó. Aqui, gente, essa parte aqui, ó. Já tá seca as folhas, ó. Olha aqui o jeito que fica o material bem sequinho, né? Aqui o outro também. Olha o jeito que tá bem seco. Agora, o que que vocês fazem? Você pega essa folha que tá aqui e coloca aqui, gente, na peneira. Passa com a mão. Depois de seca. Aí você vem, ó. Pega assim, ó. Só a parte que tá seca. Coloca na peneira, ó. Passa assim, ó. Até você fazendo assim com a mão, ó. Ele quebra todinho, ó. Ó. Você usa uma luva, né? Se preferir, pode utilizar uma luva. Aqui eu tô só mostrando aqui pra vocês na prática, né? Como é que fica, ó. E como as pessoas perguntam muito, né? Se na compostagem tem odor. Não é pra ter, tá, gente? Essa daqui só cheira mesmo a floresta. Até como você tá fazendo, ela cheira muito a fungo. Mas é normal. Olha o jeito dela. Ó. Vem aqui. Do jeito que tá aqui, você já pode colocar no seu vaso. Mas se preferir, você pode peneirar que fica com muito bom o resultado, tá? Deixa eu agora mostrar pra vocês uma parte já que eu já peneirei, né? Olha aqui, gente. Depois de peneirada, ela fica assim, ó. Só o pozinho, ó. Muito bom mesmo. Diferente das outras duas compostagens, gente, é que essa eu só faço reviramento, né? Só uma vez, um mês. Nas outras duas, eu faço duas vezes, né? Por mês. A cada 15 dias. E essa é só uma vez. Ela já tá pronta, ó. Você já pode utilizar diretamente nas suas plantas. Gostou do nosso conteúdo? Se inscreve no nosso canal. Deixe um like no vídeo. Ative o sininho para todas as notificações. Meu, muito obrigada a todos vocês que já se inscreveram. E... Até o próximo. Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau.